Da euforia, do coração da minha cria, Viva mais que quando mim Chegou perto da princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou perto da princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Que ela me olhou pra mim Eu rodeo olhou pra mim Chegou perto da princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Que ela me olhou pra mim Eu rodeo olhou pra mim Para ser a subisferia, um paciente, um milagreiro para mim. É um milagreiro para mim, é um milagreiro para mim. Para ser a subisferia, um paciente, um milagreiro para mim. É um milagreiro para mim, é um milagreiro para mim. Para ser a subisferia, um milagreiro para mim.